Sem Adeus Eu já fui embora Nunca mais Venha me falar de amor Traição Foi um crime sem perdão E não há O que explicar Eu queria Te amarrar como ladrão Ao meu cavalo E te arrastar pro mundo ver Quando a tua máscara cair no chão Sozinho com teus medos Você vai ficar Eu vou tirar o ódio do meu coração Deixar Você se envenenar Com seu próprio veneno Eu vou Você Como faz para dormir Acabou Foi você Quem se deu mal Olha o mundo Que você Que você Quis conquistar Ficou sujo Você 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 Não gosta Não Deixar Você Se envenenar Com seu próprio veneno Se conseguir dormir Se conseguir dormir Pra ninguém